Em parceria com o site Pipoca de Jan, o espaço DOC esteve na Jedi-Con no Rio de Janeiro, para entender o que une tantos fãs de Star Wars, nesse evento organizado por um Conselho Jedi. O Conselho Jedi, para quem ainda não conhece, é um grupo de fãs, não é uma empresa, não é uma instituição, é apenas um grupo de fãs que se reúne desde 1997 e é um grupo que promove justamente encontros de fãs. Ah, mas o que eu vou fazer? Não conheço ninguém e vou fazer o que lá? Encontro de fãs é quando você vai para um lugar, uma mesa de churrascaria ou de pizzaria, com 20, 30 pessoas que você nunca viu, e todas elas estão falando da coisa que você ama. Impossível você não fazer meia dúzia de amigos ali. Então a gente descobriu essa fórmula e o Conselho Jedi basicamente é isso. Com o tempo isso foi crescendo, né? A gente em 99 teve um boom da internet, popularização da internet, os chats, etc. Ficou muito mais fácil a gente se comunicar e as pessoas começaram a descobrir que não estavam sozinhas. Todo mundo que chegava no Conselho falava, cara, eu achava que eu era o único fã de Star Wars do mundo, ou o cara mais fã de Star Wars do mundo. E aí quando eu chegava no Conselho e via que tinha várias pessoas tão fãs quanto, foi uma identificação muito grande, assim, é como se fosse uma nova família. Isso foi crescendo e a gente começou a bolar um evento, uma convenção nacional que reunisse todos os fãs de Star Wars. Hoje em dia, os grandes Conselhos Jedi, que já tem uma organização mais sólida, conseguem montar a JediCon. Então a JediCon acontece em várias capitais no mesmo ano. Diversos escritores e palestrantes renomados, fã-filmes, grupos musicais, humoristas, jogos, duelos Jedi, oficinas e convidados especiais. Tudo para criança e adultos nerds e fãs de Star Wars. Agora nós temos aqui um pequeno Padawan. Olha só que bonitinho. Tudo bem? Qual o seu nome? Bernardo. Bernardo. E qual o seu personagem favorito, Bernardo? Quai Gondin. Quai Gondin. Você deve ser um dos poucos nessa idade que é fã do Quai Gondin. Você tem quantos anos? Você tem três aninhos. É por isso que eu falo. Star Wars não vai acabar nunca. Ele, com três anos, está aqui feliz com o sabre dele, com o roupão dele. Usa a força. O Planetário do Rio é um cenário de ficção científica. Ele é um estúdio pronto para qualquer coisa de ficção científica. As pessoas vêm aqui e acham que a gente decorou esse ambiente para o evento. E não. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, é planetário. Então a gente está em casa. Os personagens mais incôndios, óbvio que sempre tem, ou provavelmente o mais comum, é sem dúvida, eu acho que a Leia, que se vê mais, bastante povoada entre as mulheres, que é uma infelicidade. As mulheres, realmente, não têm muita opção para se vestir. Quando tem uma alta gama de personagens masculinos no universo Star Wars, é muito contrastante nessa questão dos cosplayers. A gente está aqui com a professora da Poker, de Design, Maria das Graças, e a gente vai conversar um pouco com ela sobre o universo feminino na saga Star Wars. Como eu sou muito fã, eu procurei usar o meu lado acadêmico para embasar algumas coisas que eu defendo. E tem um autor da área de jogos, que é o Ernest Adams, que ele fala uma coisa muito interessante que eu acho que é o que define as mulheres nos filmes, a Leia e a Padmé, principalmente. Porque, assim, você deve procurar ganhar respeito e não admiração, como mulher, no mundo do trabalho, em tudo. Quando eu quero admiração, eu faço tudo para agradar. Ah, tá, obrigado. Ah, então as mulheres, às vezes, fazem isso no trabalho sendo a sexy ou sendo o ombro amigo. Quando você quer ganhar respeito, você faz o que tem que ser feito. Então, assim, a Leia já entra assim no primeiro filme, entendeu? O cara vai resgatar ela, ela vê que está em uma zona, ninguém sabe, ela arranca a arma da mão dele e fala. Eu mostrei esse vídeo. Alguém tem que salvar a nossa peste. O que você está fazendo? Alguém tem que salvar a nossa peste. Esses personagens foram concebidos na década de 70 e entraram na década de 80, que é a geração Yuppie. Era muita competitividade. Então, a mulher, para liderar homens, eles criaram distorções que foram para o cinema. Então, assim, ela tem que ser marrenta, ela tem que ser dura, e não é isso. Então, assim, o Império Contra-Ataca tem uma cena épica da Leia dando um briefing para os pilotos, onde é o nosso encontro, ponto de encontro. Ela sozinha, mulher, assim, os homens ao redor, pilotos olhando para ela. Essas distorções da geração Yuppie, Star Wars não tem desde a década de 80. E tem sagas que vieram agora, que continuam mostrando a mulher dessa forma errada. Você acha que a Padme também trouxe isso? Não, a Padme, ela até tem uma cena do episódio do ataque dos clones, que ela é presa, eles vão ser executados. O Obi-Wan, o Anakin e ela. Aí ele, eu primeiro preciso salvar o Padme. Isso ela já tinha se soltado, já estava subindo o negócio. Aí o Obi-Wan, acho que melhor ser você, cuidar de você. A gente está aqui agora com a versão carioca do Mace Windu. Só que eu vi aqui um negócio. Mace Windu de sabre vermelho, me explica isso. Tinha dois SIFs lá fora, eu tive que vencê-los, né? E acabei tomando sabre de um. A nesta piscina geral? A piscina não, somos Jedi. Arena de Geonoses? Arena de Geonoses. O Sérgio, ele está de cosplay dia oficial da Estrela da Morte, não é isso? Isso. Sérgio, eu queria saber de você o seguinte, você talvez seja o único cosplay que eu tenha visto dia oficial de Estrela da Morte. De onde é que você tirou a ideia de fazer esse cosplay? Olha, na verdade, eu vi com o cosplay do Tie Fighter piloto, que tirando o chapéu e colocando o capacete, eu fico com o Tie Fighter piloto. Mas também eu posso ser um oficial da Estrela da Morte. Como é que você conheceu a saga? Meu pai, ele me mostrou a saga. Ele um dia botou para eu ver e eu gostei muito. Por que o Obi-Wan? Porque eu acho que ele é o mais forte de todos. Ele é sábio, ele é forte, ele é muito habilidoso e ele é bom com a força. Eu sou integrante da JediCon, acompanho ao longo do tempo que o seguinte, os melhores anos foram sempre anos de filme. Então, a JediCon de 2002 e de 2005, principalmente, estavam naquele afã de ter ataque dos clones e vingança dos Sith. Então, o ano de filme, até quando teve também o ano do Clone Wars como longa metragem, da estreia, do desenho, também foi mais animado. Então, o ano de filme traz mais fãs, tem sempre mais uma expectativa, a vibe da JediCon é diferente. E como agora, a gente, pelo menos a Disney, pretende lançar quase que um filme por ano de Star Wars, a gente terá JediCons com vibes mais animadas. Todas as outras foram anos de filme, mas foram anos de filme péssimos, porque foram as prequels, foram os prólogos, aqueles filmes horrorosos. Agora a gente, pelo menos, vai encontrar Han Luke Leia de novo. Eu fui virar fã de Star Wars meio tarde na minha vida. E eu até então não tinha visto, não via na TV, tinha preguiça de ver na TV, criança e tal. Mas, mesmo sem eu ter visto, eu tinha essa curiosidade por conta da paixão que isso gerava. Eu pensava, se tanta gente gosta tanto, deve ser legal, eu quero conhecer e tal. E, cara, se não for, tudo bem, não perdi nada. Agora, imagina se é tão legal quanto as pessoas estão falando e eu estou vivendo a minha vida sem isso, entendeu? Sem esse colorido da vida. Então, isso foi uma coisa que me moveu bastante e tal, aí no cinema e aí me pegou. Me pegou. E é muito legal você poder compartilhar essas paixões, né? Na última edição da JediCon, até o casamento Jedi foi realizado. Estamos aqui reunidos para celebrar a união dos rebeldes Índia e Francisco. Nesse momento, juro para você te amar, te respeitar e cuidar de você, não importa a estrela e mesmo uma galáxia distante estarei sempre ao seu lado para que você esteja diferente. as alianças estão chegando. E deparem o medo pela força. Porque a força uniu do lado negro nunca vai se separar. Ah, não sei que vocês queiram se juntar na minha. Vamos lá, Jovem Pagalona. Beijo a nós, irmãos. A gente está aqui com o Timothy Sand, autor da cultuada trilogia de Tron, do universo expandido da saga Star Wars. Do you believe there will be elements of your books in the upcoming film trilogy? That's like do you believe in life on other planets? I have no idea. But you do hope so. Oh, I always, we always hope, yes. But because everything we've done, all of us book writers, comic book writers, is owned by Lucasfilm, they can take anything we use, we've created and put it into the films without telling us. and as far as I know, they almost never tell us. What's the importance, in your opinion, of an event like the Jedi Con in a country outside of the United States? Conventions are a great way for the fans to get together, to just, to be friends, to make new friends, to talk about things they love, to just be part of this bigger, bigger thing, that is Star Wars fandom. What's your first memory of Star Wars? First ever. My first memory is sitting in the theater, watching the word crawl, and here comes Princess Leia's ship, okay, here comes the Star Destroyer, and it keeps coming, and it keeps coming, and it keeps coming, and by the time we saw the engines, I knew I was going to like this movie. It was the first time ever in a movie that I had a real sense of, this is big. May the force be with you. May the force be with you. Star Wars fandom, Bye. 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 Obrigado.